Campeão do mundo pelo Flamengo, Reinaldo, morre aos 70 anos. O ex-atacante Reinaldo morreu na noite da última quinta-feira, dia 26 de setembro, em Parnamirim, na Grande Natal, vítima de um infarto aos 70 anos. O ex-jogador gravou seu nome no América do Rio Grande do Norte e no ABC, mas viveu o auge da carreira profissional no Flamengo, o clube pelo qual conquistou a América e o mundo. Reinaldo Francisco de Oliveira tinha 70 anos e residia atualmente em Parnamirim, no Rio Grande do Norte. Depois de pendurar as chuteiras, o ex-centroavante seguiu ligado ao futebol e, inclusive, presidia o Potiguar Esporte Clube. O velório aconteceu na sexta-feira, dia 27, na sede do Potiguar Esporte Clube, na Grande Natal, e ele foi sepultado no cemitério público de Parnamirim. Nascido em 11 de dezembro de 1953, Reinaldo se profissionalizou no Potiguar Esporte Clube e passou pelo América do Rio Grande do Norte e ABC, antes de chegar ao Santos, em 1976. O desempenho do centroavante no alvinegro Potiguar chamou a atenção do Peixe, que o comprou por um milhão e meio de cruzeiros, a maior negociação do futebol do Rio Grande do Norte à época. Reinaldo, aliás, marcou o único gol do Santos na partida de despedida de Pelé nos Estados Unidos. O Cosmos, time do rei do futebol brasileiro, venceu o Peixe por 2 a 1 no dia 1 de outubro de 1977. O ex-jogador ainda passou por clubes como Internacional e Náutico, antes de sagrar-se multicampeão pelo Flamengo. Em 1983, deixou o rubro negro para transferir-se ao Vila Nova de Goiás e retornou ao ABC para encerrar a carreira em 1986. Ex-atacante, Reinaldo fez parte da geração de ouro da história do Flamengo. Atuou ao lado de Adílio, Andrade, Júnior e Zico, mas figuravam no elenco como reserva imediato de Nunes. Esteve presente no grupo campeão da Copa Libertadores da América e do Mundial de Clubes, ambos em 1981. Além disso, Reinaldo também conquistou o Campeonato Brasileiro de 1982 pelo Flamengo. A estreia pelo Flamengo ocorreu no dia 14 de maio de 1981, no estádio Anitta Rodrigues, em Minas Gerais. O rubro negro venceu o Carlos Chagas por 2 a 0 pelo torneio João Avelange naquela ocasião. Depois disputou outras 17 partidas oficiais pelo clube, marcou dois gols e esteve presente em 10 vitórias do rubro negro, entre elas o histórico 3 a 0 sobre o Liverpool da Inglaterra. É com pesar que comunicamos o falecimento de Reinaldo, campeão do mundo pelo Flamengo aos 70 anos de idade.